Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Que carava, 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 que carava Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o 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 teu bumbum na vara O teu bumbum na vara Hahahaha O teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara